Língua de sangue porra, tipo rugau, alteradão Aí Eric Bernardo, caralho E aí DJ Tio J, e aí Tio J, tá ligado né porra Se o beat é envolvente ela fica pra frente, quer cê tá confuso Toma, toma música, toma Toma música, toma Toma música, toma Toma música, toma Pela bala pede com força quer quem nos empurra É como tá cabulado na chota das putas Tem time, para, para, para Pícara, 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 píquereta Pica na pique Tem tip, tem tip, tem tip Toma música, toma Toma música, toma Toma música, toma Toma a bunça, 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 toma Que de sangue, porra, tipo o Rugal, alteradão Aí Eric Bernardo, caralho E aí DJ Tio J, e aí Tio J Tá ligado, né, porra Aí Tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado